Olá, bem-vindo a mais um De Olho no Gráfico, eu sou o Fausto Botelho com mais um vídeo exclusivo aqui para o canal do Seu Dinheiro. Hoje, quinta-feira, falamos de criptomoedas e eu quero falar com você, motorista de Uber. Você, passageiro de Uber ou dos serviços de aplicativos 99, táxi, você também que pega táxis com esses aplicativos. Que tal você pensar em usar essa nova moeda que não depende de ninguém, que não perde valor, teoricamente, porque ela é deflacionária, a cada quatro anos se emite metade do que se emitiu quatro anos antes. Ela é escassa, só vão existir 21 milhões de bitcoins. Que tal usar essa moeda para fazer a troca de lojetas, por exemplo, ou pagamento, quando você vai entrar num táxi e você eventualmente paga em bitcoin. E você que é motorista, que tal você informar seus passageiros que você tá ligado no bitcoin e que você pode receber a sua corrida, não necessariamente, porque a maioria dos passageiros pagam com cartão de crédito, por enquanto. Mas você pode receber a sua gorjeta em bitcoin. Então vamos lá. Eu quero te convidar, em primeiro lugar, pegar o seu telefone celular e baixar esse aplicativo aqui, que é o chamado Coinome. Então eu vou mostrar ele aqui para vocês, que está aqui. E agora eu estou mostrando a tela. Então, é esse aplicativo que você tem que baixar. Uma vez que você baixa esse aplicativo, a primeira coisa que ele vai falar para você é se você quer fazer um código novo para o bitcoin ou se você já tem um código e quer restaurar esse código. Porque, vejam, o bitcoin não é você que guarda ele. Quem guarda o bitcoin é o livro contábil, que é a grande invenção do Satoshi Nakamoto. O bitcoin é uma moeda eletrônica, mas a diferença dele para outras moedas eletrônicas, por exemplo, eu tenho uma moeda eletrônica aqui no meu bolso, que eu carrego ela, que é o ticket, refeição. A diferença entre o bitcoin e uma moeda eletrônica para essa aqui, uma moeda eletrônica, é que o livro contábil dessa aqui, quem escreve é a ticket e serviços de refeições. E no livro contábil do bitcoin, quem escreve não é ninguém, cada hora é um. E isso é a grande invenção do Satoshi Nakamoto. Muito bem, para você ter bitcoins, é preciso que esteja registrado nesse livro contábil, descentralizado, que cada hora é uma pessoa que escreve uma página nesse livro contábil. Na verdade, é um bloco de transações que ele escreve. Por escrever essa página, ele acaba recebendo as 12,5 bitcoins que são emitidas a cada 10 minutos. No começo, emitia-se 50 bitcoins a cada 10 minutos. Quatro anos depois, passou-se a emitir apenas 25 bitcoins e hoje, já se passaram oito anos, só são emitidos 12,5 bitcoins. Mais um ano e pouco, que falta, em 2020, serão emitidos apenas 6,25 bitcoins. Muito bem. Então, cada hora é um, como eu falei, para que a pessoa ganhe as 12,5 bitcoins que são emitidas a cada 10 minutos, é preciso que ela resolva um problema matemático bastante difícil. E esses são os tais dos mineradores. A palavra eu não gosto muito. Na verdade, esses caras estão tentando resolver um problema matemático. Quem resolver esse problema vai ter a honra de escrever um bloco de cotações no livro contábil, descentralizado do bitcoin e, por isso, ele vai receber essas 12,5 bitcoins. Muito bem. Você, então, para ter bitcoins, você precisa que o seu código esteja escrito lá, ou que esteja escrito no livro contábil do bitcoin, que o código X, que é o seu código, é dono de uma certa quantidade de bitcoins. Muito bem. Esse código é um processo muito complexo. Ele, para você ter uma ideia, é o mesmo código que é usado pelos americanos para guardar as bombas atômicas. Ele é o que há de mais sofisticado em termos de criptografia. Ele é composto, na verdade, de duas chamadas chaves. A chave privada, que é um conjunto de 54 caracteres, maiúscula, minúscula e números. É um código bastante difícil de se lidar com ele. Você, para copiar ele, é complicado. Mas, enfim, então, a sua chave é composta desse código, que é a sua chave privada, e da chamada chave pública. Quem cria a chave pública é a sua chave privada. A sua chave privada tem propriedades estatísticas de criptografia que permitem que ela crie chaves públicas. A chave pública nada mais é do que como se fosse o número da sua conta bancária. A chave privada seria a sua 100. Muito bem. Então, para você lidar com essa chave privada, você precisa de um software. O software, a primeira coisa que ele faz é criar, randomicamente, um conjunto de 54 caracteres para você. Para você ter uma ideia, as possibilidades de se combinar 54 caracteres, maiúscula, minúscula e números, são praticamente infinitas. Alguém compara isso à quantidade de átomos do universo. É um número, assim, que não dá para a gente raciocinar com ele. Então, você vai ter um número desse, um conjunto de caracteres desse, criado por um software. E o software que eu estou recomendando é esse software aqui, que é o chamado Coinome. Esse Coinome é uma carteira, também chamada carteira, que quando você baixa ela, a primeira coisa que ela faz é perguntar a você se você quer criar um novo código ou se você quer usar um que já existe. Então, você vai dizer que quer criar um novo código. E com isso, você vai conseguir que a carteira, então, crie o seu código. Como é difícil você lidar com esses 54 caracteres, então, criou-se um algoritmo que transforma esses 54 caracteres que a sua carteira já criou para você, então, ele transforma em 12 palavras, porque 12 palavras é mais fácil de você lidar com elas. O seu código será sempre substituído pelas mesmas 12 palavras. 12 palavras, essas 12 palavras que você vai receber também do software, nessa ordem, quando aplicados nesse algoritmo, voltam para a sua chave privada, o seu código de 54 caracteres. Muito bem, então, logo que você faz sua carteira, a primeira coisa que você tem que fazer é escrever essas 12 palavras, porque elas vão ser o backup, elas vão ser a segurança de que se você, por exemplo, perder o seu celular, você vai poder recuperar. Como é que você faz isso? Ora, baixa de novo essa carteira, Coinome, e quando ela te perguntar se você quer criar uma chave nova ou uma chave de backup, você fala que é de backup, e aí ele vai te perguntar e você vai colocando todas as suas 12 palavras, tá? Essas 12 palavras você tem que guardar num lugar seguro, e você não pode esquecer que se alguém, com más intenções, vir um papel, fotografar o papel e deixar o papel no mesmo lugar, ele vai lá, baixa uma carteira, diz que é backup, põe as suas 12 palavras, vai ver seu saldo e transfere o saldo. Porque o que essas 12 palavras fazem é que elas conseguem transferir o saldo que está nas contas bancárias, vamos dizer assim, associadas a essa chave, tá? Então, esse é o primeiro ponto, você tem que baixar essa carteira, e aí, quando você baixar essa carteira, você vai ter, então, a possibilidade de mostrar para o seu passageiro, por exemplo, a sua conta bancária, a sua conta bancária em Bitcoin, é mais ou menos isso aqui que você está vendo, esse QR Code. Na verdade, essa aqui é uma, essa aqui de cima, todas essas letras, que B, C, 1, Q, terminando com E, A, G, Y, E, é a sua chave pública, que você pode mostrar. E essa chave pública aqui de cima pode ser representada por essa chave, por esse, perdão, por esse QR Code, por esse código de barras quadradinho que chama-se QR Code. Então, qual é a ideia? Ora, muito simples, você vai fazer uma etiqueta, e você vai, e para isso você vai no Shopping Center, lá em qualquer lugar que imprime etiquetas, vai fazer isso para você, você fala para o cara pegar o símbolo do Bitcoin, um joinha assim, diz, aceita o gorjetas em Bitcoin, e põe o seu QR Code. E aí, o passageiro, quando entrar, ah, sim, você vai pregar isso, ah, sim, como está aqui, né, você vai pregar isso na traseira do banco e na frente do painel também, mais ou menos como essa daqui, só que é esse aqui e não esse em inglês aqui que eu peguei na internet. E fazendo isso, então, o seu passageiro, quando entrar, vai ver que você aceita Bitcoin, se ele já é versado com Bitcoin, quem sabe ele não te dá 50 dólares de gorjeta em Bitcoin. Às vezes, os estrangeiros são mais permissíveis com o dinheiro, o real está mais desvalorizado, e você pode ganhar uma boa gorjeta. E você que usa o táxi, pode, como eu faço toda vez que eu entro no táxi, você que conhece Bitcoin, explique para o motorista, ajude a divulgar essa cultura de Bitcoin, vamos fazer com que o Bitcoin seja uma moeda que possa ser transacionada aqui no Brasil. É isso aí, espero que você tenha gostado, se gostou, deixa aquele thumbs up, aquele joinha para nós, e eu te vejo na próxima. Tchau! Tchau!